Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tira Se eu quase descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tira Se eu quase descendo a posição do ranking de amores da minha vida E eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais E sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez lembrar que depois de você não iria vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tira Se eu quase descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tira Se eu quase descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha bomba tira Se eu quase descendo a posição do ranking de amores da minha vida Sete e cinco, nove e um vinte, zero e cinco e trinta É de me matar, cê pedrada Quanto pra pacete que não vim pedrada